E se eu te falar que o Vin Diesel veio visitar o Cruzeiro? É claro que é mentira, mas se liga só na resenha aqui. Pra quem ainda não tá ligado, esse daí é o Pepa, novo treinador do Cabuloso. E veio pra substituir o Pesolano, que pediu demissão depois da eliminação do Campeonato Mineiro para o América. Mas o técnico português foi lá e chegou no Brasil nesse pique. Olha o jeito que ele desembarcou em Belo Horizonte. Logo aqui é onde o pessoal arruma um apelido rapidinho. E ele não escapou. Na mesma hora que saiu essa foto, já começaram a chamar ele de Vin Diesel. E vamos concordar, né? O bicho é igualzinho o maluco lá do Velozes Furiosos, véi. Olha isso aqui, olha um do lado do outro. A cara é que igualzinha, até o modelo do óculos que estão usando é parecido. E também estão chamando ele de Peppa Pig, aquela porquinha rosa do desenho, por conta do nome dele que é Peppa. Agora o que resta é os cruzeirenses torcer pra que ele seja foda igual o Vin Diesel lá no Velozes Furiosos. E consiga fazer o Cruzeiro voltar a jogar um futebol bonito novamente.